Música E é difícil de explicar, mas te entender Nem sei se é bem assim E é difícil de escutar, mas te dizer Nem sei se é bem assim E é difícil de explicar, mas te entender Nem sei se é bem assim E é difícil de escutar, mas te dizer Nem sei se é bem assim E é difícil de explicar, mas te dizer Música E é difícil E é difícil fogtan Amém. 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 Mas a gente também estava morrendo de saudade e a gente volta a qualquer hora. Obrigadão. Aplausos